E aí turma, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês em detalhes como que eu fiz uma planilha para me ajudar no controle de consumo de combustível, para me ajudar principalmente na hora de escolher qual o melhor posto de combustível para abastecer, dependendo de algumas situações, e se é melhor eu estar optando pelo etanol ou pela gasolina. Eu até falei sobre essa planilha em um vídeo anterior, vou estar deixando o link aí em cima para vocês estarem vendo aí depois, mas a questão é que essa planilha pode ajudar muito para você escolher aí qual seria o melhor combustível de acordo com o preço ou de acordo com a distância que o posto de combustível está da sua casa. Então assim, nem sempre aquele posto que está mais próximo é necessariamente o que vai ser mais vantajoso você está abastecendo, então essa planilha aí ela vai estar te ajudando a calcular isso, tá? Então pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir aí para estar deixando aquele joinha para a gente aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar aí as notificações, para você estar sempre aí por dentro de tudo que acontece aí no bate-papo automotivo aí no nosso canal, tá? Então pessoal, aqui na planilha, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu trabalho com essa planilha. Para vocês entenderem melhor como que é o meu funcionamento aqui, o meu jeito de abastecer, eu tenho que dizer que eu moro em uma cidade interior e tenho uma cidade próxima que geralmente nessa cidade próxima o combustível está mais barato. Mas assim, quanto mais barato? Aí fica a questão, vale a pena eu estar saindo daqui para ir lá, encher o tanque e voltar? Ou vale a pena eu abastecer aqui na minha cidade mesmo, mesmo estando um pouquinho mais caro? Então assim, até que ponto isso me vale a pena? Isso vale para mim, que algumas vezes abasteço em uma cidade vizinha, mas vale para você também que mora em uma cidade grande, mora na capital aí, e talvez tenha um posto de combustível perto da sua casa, mas talvez tenha um outro um pouco fora da rota, mas que você sabe que tem um preço bacana. Então assim, vale a pena fazer esse desvio? Vale a pena rodar X quilômetros para abastecer mais barato? Então essa planilha aí está para isso mesmo. Então aqui no primeiro quadro aqui, eu coloquei aqui o etanol externo. Como que funciona essa planilha? Eu só vou preencher os dados onde estão aqui os campos em branco. Os campos que estão de qualquer outra cor, amarelo, verde, em alguns casos ele pode ficar vermelho, esses aqui eu não preencho, porque aqui é o cálculo do Excel. Então, começando aqui pela esquerda, como que eu vou preencher aqui? O etanol externo. Eu sei qual que é o preço do etanol no posto que está mais distante. Por exemplo, no caso aqui, eu coloquei o preço aqui de R$ 2,45,00, R$ 2,46,00 para arredondar. O consumo médio do meu carro no etanol, eu coloquei de 7,7. Esse consumo aí, ele é dentro de cidade e misto, cidade e estrada. E a distância, 330 quilômetros, que é uma distância mais ou menos que dá os 42 litros que geralmente o meu carro pega quando eu vou lá encher o tanque. O tanque do meu carro é de 50 litros, mas não vai caber os 50 litros, né? Sempre chega lá com um pouquinho de combustível. Geralmente fica aí de 40 a 42 litros, aí cabe no tanque. Então, ok. Preenchi esses dados, né? Aí aqui vai mostrar quantos litros que coube no tanque, o preço do quilômetro por litro, vai calcular o preço por quilômetro, melhor dizendo, vai calcular aqui automaticamente, e quantos reais que eu gasto para estar enchendo o tanque. Isso no etanol, no posto, na cidade vizinha. Ok. O mesmo vale aqui para a gasolina. A gasolina, eu também pego o preço da cidade vizinha e coloco o preço aqui. Notem que aqui eu não vou preencher nem consumo médio, nem distância, nem nada, porque aqui já é automaticamente. De acordo com o meu carro, por exemplo, se eu estiver 100% abastecido com o etanol e estiver dando 7,7, se for na gasolina, rodando nas mesmas condições, o meu carro vai estar dando aí algo em torno de 10,27. Eu vou falar depois dessa relação aí, mais à frente, e vocês vão entender porquê. A distância é a mesma, né? Aqui caberiam menos litros, não é? Porque aqui é de acordo com a quantidade, o consumo e a distância, tá? Mas é só para título de comparação, né? Então, para eu rodar os mesmos 330 quilômetros, o que importa é isso aqui, ó. Para eu rodar os mesmos 330 quilômetros com gasolina, eu gasto R$118,90. Para eu rodar os 330 quilômetros com etanol, eu vou gastar R$105,39. Ok. Essa é a comparação entre etanol e gasolina no posto lá da cidade vizinha, tá? A relação aqui, ó, a relação de etanol e gasolina externo, é o que que é? É a relação do preço de etanol para o preço da gasolina e aquela relação lá de 70% lá de consumo, né? Que o etanol, ele consome geralmente 30% a mais do que a gasolina. Então, só que aqui no preço está dando 0,66. Então, nesse caso aqui, está vantajoso eu optar pelo etanol, tá? Se eu tivesse abastecido lá fora, né? Então, essa economia aqui usando o etanol dá R$13,51. Eu vou estar economizando esse valor por optar pelo etanol, porque o etanol está bem mais barato relativamente comparado com a gasolina. Ok. Agora, vamos comparar o etanol que eu abasteço lá fora com o que eu abasteceria aqui na minha cidade. Então, é o etanol externo com o interno. Eu vou fazer aqui do etanol, mas o mesmo vale aqui para a gasolina, tá? É o mesmo cálculo. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu sei que lá fora o etanol está custando R$2,46. E eu sei que aqui na minha cidade está custando R$2,79. O consumo é o mesmo, a distância é a mesma, a quantidade de litros é a mesma, porém o meu preço por quilômetro vai aumentar, porque o etanol está mais caro na minha cidade. Então, o preço por quilômetro aumenta e o gasto total que eu vou ter para encher o tanque aqui é maior do que lá fora. Tá vendo? Olha só. De R$119,96 que eu vou gastar aqui, lá fora eu gasto R$105,39. A minha economia, R$14,51. R$14,57, melhor dizendo. Então, só que essa economia é a economia bruta. Só que eu tenho que tirar desses R$14,57 o que eu vou gastar para ir lá abastecer. Essa cidade vizinha minha, ela está a 35 quilômetros o trajeto. Ela está a 17, só que a ida e volta, então dá 35, arredondando aí. Eu vou daqui para lá, bem devagar mesmo. Vocês podem ver aí no vídeo anterior aí, vai dar até para ver aí a média que eu estava fazendo em um dos abastecimentos que eu fui fazer nessa cidade lá. Estava dando em torno de 11,8. Mas esse 11,8 aí eu fui bem, bem suave mesmo. Vamos dizer que eu pego um pouco de trânsito, nem sempre vai dar essa média aí, vai cair um pouco. Então, vamos colocar aí 11 quilômetros por litro de etanol. Então, 60, 70 por ouro, 80, bem devagar mesmo, tranquilo, dentro dos limites de velocidade da estrada. Então, eu gasto 3,18 litros para buscar esse combustível. Calculando aqui, eu gasto então R$7,82, R$7,82. Então, R$14,57, que é a minha economia bruta, menos o que eu gastei para buscar, eu ainda economizei a minha economia líquida, a minha economia real é de R$6,75. Ah, é muito pouco, é bem pouco. Só que temos que pensar que isso aí é portante. Isso aí, talvez para a pessoa que roda pouco, não vai fazer uma diferença muito grande. Mas para quem roda muito, isso aí no longo prazo faz uma diferença enorme. Entendeu? Isso aí no ano, você tira um valor quase de pagar uma taxa de licenciamento, um seguro obrigatório do seu carro. É uma economia, né? Já é uma economia que você está fazendo aí, que talvez se não fizesse, passaria despercebido esse detalhe aí. Aqui do lado, a relação etanol e gasolina da mesma forma que eu fiz aqui em cima, só que é o interno, a relação etanol e gasolina aqui dentro da minha cidade. Então, mesmo assim ainda, se eu fosse abastecer aqui, se não tivesse compensando eu ir lá fora, eu ainda optaria pelo etanol, porque, olha só, 0,68, está abaixo de 0,70. Então eu estaria economizando R$11,80 para estar abastecendo, enchendo um tanque de etanol aqui e não de gasolina. Só que eu estou falando muito desses 0,70, mas o que acontece? Como eu disse num outro vídeo aí, um vídeo anterior também aí, que eu falei sobre a relação de rendimento do seu carro entre etanol e gasolina, eu vou estar deixando aí também para você estar vendo, era 0,70, é 0,70 a gente ter essa convenção? Porque no início, quando vieram os carros flex, geralmente o percentual de etanol misturado na gasolina era de 25%, 22%, é um percentual menor. Então, geralmente, a relação de rendimento era isso aí, era 0,70, que equivale ao etanol consumir 30% a mais, certo? Só que no meu carro, como eu já mostrei neste vídeo, que eu deixei o link aí para vocês verem, o meu carro, nas condições mais controladas possíveis, dentro do que eu mais pude controlar para estar fazendo isso aí, o meu carro, ele tem uma relação de rendimento de 0,75, não é 0,7. E isso muda tudo. Aí você me pergunta, por que é que é 0,75? Porque desde quando criou essa convenção de 0,7, muita coisa mudou. Hoje tem mais percentual de etanol na gasolina, hoje tem 27,5%. Então, o rendimento na gasolina está cada vez menor. O rendimento na gasolina está menor do que comparado com a gasolina, que tem aí 22%, 25% de concentração. Então, eu não posso chegar aqui e fazer esse cálculo considerando que o meu carro consome 0,7. A relação de rendimento, melhor dizendo, ela é de 0,7. Não, eu tenho que colocar aqui que é 0,75. Eu fiz o teste no meu carro e o meu carro dá em torno disso aí. Se fosse 0,7, eu só vim aqui e preenchia 0,7. Muda todos os parâmetros, está vendo? Muda tudo. Mas não é o caso. Então, 0,75. E aqui do lado, aqui, é só uma colinha que eu tenho, que eu gosto de ter quando eu estou viajando. Geralmente, essas médias aqui, quando eu estou acompanhando no computador de bordo, por exemplo, eu estou lá abastecido com etanol. Eu sei que no momento ali na estrada, o carro está dando 9 km por litro. Eu sei que se ele estivesse na gasolina, ele estaria dando naquele momento 12 km por litro. Que é essa relação aqui. É só pegar o 12 e dividir por 0,75. Na verdade, multiplicar, melhor dizendo, por 0,75. E eu acho essa relação de quanto o meu carro estaria gastando no momento se tivesse abastecido com outro combustível. Então, é uma planilha interessante para você estar aí sabendo, estar tentando aí fazer a melhor escolha de abastecimento. Como eu disse, talvez você vai encontrar um posto de combustível que está um pouco fora da sua rota, mas você sabe que o preço lá está bom. Então, qual que é essa relação? Compensa eu desviar tantos quilômetros para poder buscar esse combustível? O que eu vou economizar? O que eu vou gastar para ir lá buscar esse combustível e voltar? Então, vai valer a pena? Ainda vai me sobrar alguma coisa? Então, essa planilha, ela mostra isso. No meu caso aqui, como eu mostrei aqui embaixo, nessas condições aqui, eu estaria economizando, estaria tendo uma economia real de R$6,75 por tanque. Correto? Vamos imaginar, vamos só brincar aqui um pouquinho com essa planilha aqui. Vamos imaginar que o etanol na minha cidade aqui entrou em promoção e ele está agora R$2,699. Olha só, vamos vir aqui embaixo, olha, a minha economia diminuiu. R$2,46. Está vendo? Vamos imaginar que entrou uma promoção melhor ainda. R$2,599. Olha só, automaticamente aqui ficou vermelho agora, o que indica que se eu for lá fora, busquei esse combustível e voltar, eu vou estar tendo um prejuízo de R$1,82. Certo? Porque eu gastei mais para buscar o combustível do que eu tive de economia por abastecer um combustível mais barato. Está vendo? Olha, de R$2,45 para R$2,59. R$10 centavos de diferença no litro, não compensa. Eu rodar 35 quilômetros para estar buscando esse combustível. Mas, se lá tiver R$2,699, aí já começa a ficar mais interessante. Da mesma forma aqui, a relação entre o etanol e a gasolina. Por exemplo, se eu fosse abastecer lá fora, eu quisesse escolher qual que é mais vantajoso, vamos imaginar que a gasolina entrou em uma promoção lá de R$3,19. Vamos ver. Olha só, aqui já mudou. A relação, olha, mudou. Agora é R$0,76, ou seja, agora não vale a pena eu abastecer com o etanol. A gasolina está barata. Olha só, eu não estou economizando usando o etanol, eu estou tendo prejuízo usando o etanol. Olha só, menos R$2,56. Então, nesse caso, vale a pena eu encher o tanque com gasolina. Então, é só uma forma de eu estar automatizando esses cálculos. Isso dá muito bem para fazer na calculadora, não precisa de uma planilha necessariamente. Mas a planilha facilita muito a sua vida. Você pode ficar aqui simulando. Você pode simular o preço de vários postos de combustível, ver qual vale mais a pena, qual combustível vale mais a pena. Então, é nesse sentido aí que essa planilha vem para ajudar. Eu posso estar disponibilizando essa planilha aí para quem quiser. Eu vou estar subindo essa planilha para a internet aí, talvez no Google Drive, vou ver ainda. Mas vou estar disponibilizando um link aí, se alguém estiver interessado. Então, se você gostou dessa planilha aí, acho que vai ser útil para você no seu dia a dia, deixe aí nos comentários aí, tá? E a gente vai estar disponibilizando um link aí para poder estar deixando essa planilha para vocês aí totalmente de graça, viu? Sem custos. Então, pessoal, é isso aí. Eu queria estar deixando essas impressões aí para vocês, estar deixando essa planilha que eu mesmo fiz, né? Com base nos meus, na minha rotina diária aí, nos meus abastecimentos, eu vi necessidade de fazer uma planilha dessa, porque eu abasteço muito, eu sempre estou precisando abastecer. Então, é pouquinho, né? Em cada abastecimento, a economia é pouquinho, mas isso aí no final do ano aí dá uma diferença considerável. considerável, você imagina, é igual 6,75, vamos dizer, de economia por tanque. Mas eu geralmente eu consumo, às vezes, um tanque no mês aí, ou até mais, ou dois, vamos dizer. Aí você pega aí 6,75, vamos arredondar para 7, 7, dois tanques no mês dá 14, 14 vezes 12 aí, 140 mais 28 dá 168. Não é isso? Mais ou menos isso aí. Imagina, então, em torno aí de 150, 170 aí de economia no ano. O que dá para fazer com dinheiro desse, com economia dessa no ano? Então, é interessante, não é? Vale a pena? Fica aí o questionamento. Então é isso, pessoal. Se você gostou aí, já sabe, né? Deixa aquele joinha para a gente aí, está fortalecendo o canal. A gente está sempre trazendo conteúdos interessantes para vocês. conteúdos que agregam valor, que agregam conhecimento aí no mundo automotivo aí. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.